A igreja é a paz do Senhor Amém Como eu, como sempre, coração ardendo Ainda que estejamos há tantos anos na igreja Mas estar aqui no culto Dá uma tremedeira, dá um suador Mas eu louco ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida E eu gostaria antes de mais nada, como sempre, de fazer o meu merchan Eu queria fazer uma pergunta Quantos dos irmãos acessam os vídeos no Youtube? Levante a mão Muito pouco São muito poucos que eles estão acessando Tem o endereço? Chegando Bom, a minha alegria é em poder estar na casa do Senhor Ainda que aparentemente um trabalho simples, singelo Mas tenha alcançado e tenha atingido muitas vidas Há pouco tempo atrás, passamos com o pastor no relatório Até onde estão sendo alcançados Até onde estão sendo vistos os nossos vídeos E nesse relatório, assim como o pastor, eu também me surpreendi Os vídeos que estão sendo postados na internet têm chegado na Argentina Nos Estados Unidos Na Bolívia E na Bolívia Portugal E na Bolívia E na Bolívia, Portugal, Cazaquistão, na Índia, Bangladesh Não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de estar em algum desses países Mas se você quiser chegar lá Então tenha a coragem, como teve o irmão Eric De vir até aqui e dar o seu testemunho Eu já estou atrás dele já tem uns três meses Mãe, seu testemunho Seu testemunho Um exemplo disso foi o irmão Eric Fomos buscar na internet Quantas visualizações já foram realizadas no Youtube E passa quase 700 visualizações E um testemunho que ele deu do batismo com o Espírito Santo Parece simples Mas esse é um canal da igreja Um canal onde você pode dar o seu testemunho E o seu testemunho transformar vidas E eu tenho certeza que o testemunho do irmão Eric Que foi dado nesta noite Irá alcançar o coração de algumas pessoas Que ainda não tem uma fé suficiente para alcançar de Deus essa bênção Então está aberta a oportunidade para que você esteja na internet Aonde você vai dar o seu testemunho Compartilhar conosco aquilo que o senhor tem feito É muito simples É só entrar no canal do Youtube Digitar A.D. Belém S.V.C E ali nós temos mais de 1.400 vídeos, pastor 1.400 vídeos postados É bênção É um canal da igreja Para que vocês tenham uma ideia O vídeo mais visualizado foi o do pastor Tiago Da manhã, Duranes Nós identificamos os números Quase 900 visualizações E agora o último Foi o trabalho do Sinform Eu confesso aos irmãos Eu vou para a faculdade e volto a assistir os vídeos Eu não me canso de assistir Quem esteve ali no Sinform Pôde ver a mão de Deus E a gente consegue ver nesses vídeos, irmãos Os detalhes de como Deus trabalhou No momento do apelo As pessoas aceitando Jesus Sendo renovadas O senhor batizando com o Espírito Santo O senhor renovando A impressão que estava é como uma onda Passando dentro daquele lugar Coisa maravilhosa As coisas de Deus E temos essa satisfação Esse desejo realizado De poder visualizar Quantas vezes forem necessárias Em um dos vídeos Que foi postado na segunda-feira A pregação do pastor Rodinei Já tem mais de 300 visualizações Tenho certeza Que alcançará muitas vidas Pronto, eu já fiz o meu comercial Abra sua Bíblia comigo O livro de Eclesiastes Capítulo de número 11 Versículo de número 1 Título da leitura diz Passamos o que é bom No tempo oportuno Diz a palavra do Senhor Lança o teu pão Sobre as águas Porque depois de muitos dias O acharás Reparta com 7 E ainda até com 8 Por que não sabes Que mal haverá sobre a terra Irmãos, o meu desejo De compartilhar com a igreja É a alegria que o Senhor Me proporcionou No evento Você informa Como eu falei para os irmãos Não me canso de ver os vídeos Eu acho que dessas 300 visualizações Acho que a metade Pelo menos é E eu venho assistindo E vejo como Deus Tem agido na minha vida E eu estava justamente No meio dos adolescentes Coisa linda Os adolescentes se abraçando Chorando Falando em mistérios E eu pude ver ali Irmãos Resultado De uma entrega que eu fiz Que foi a entrega Dos meus filhos Voltar ao Senhor Amém Glória a Deus Como é de costume da igreja Nós não batizamos Mas nós apresentamos Os nossos filhos Apresentamos ele Voltar E sabemos que é muito difícil Ser pai Nós orientamos Nós ensinamos Nós falamos a palavra do Senhor Trazemos para a igreja Mas existe um adversário Que ele tenta trabalhar No seio da família Mas eu pude ver ali Que valeu a pena Ter investido Ter ensinado Ter orientado Hoje aqui na sede Congrega a minha esposa E a minha filha Porém no Jardim Farina Nós temos o Bruno E temos no Marrocos Onde nós viemos O Renan E eu pude ver ali O cuidado de Deus Porque eu fiz uma entrega E pertence ao Senhor Mas cabe a nós Essa responsabilidade De educar A orientar E a ensinar E ali no meio do sem-forço Eu pude ver detalhes Daquilo que Deus Tem feito na minha família O primeiro deles Foi o Bruno A forma como Deus Falou com ele E ele estava Buscando E continua buscando O batismo com o Espírito Santo O sem-forço inteiro Orou por ele E eu tinha certeza Que o Senhor Iria batizar E vai batizar Mas assim Não é no momento Não é no nosso momento É no momento do Senhor E no final daquele trabalho Veio um adolescente Uma jovem Que eu não conheço Abraçou meu filho E o Senhor Falou pra ele Que o batismo Com o Espírito Santo Iria acontecer Na vida dele Não naquele dia Mas que iria acontecer Num momento especial Porque o Senhor Tem preparado Algo muito especial Na vida dele E eu agradeço a Deus Porque Deus tem cuidado Os meus filhos E o que mais me surpreendeu Foi o que Deus fez Na vida Do Renan Até então Nós não sabíamos Porque nós estávamos Na igreja No Marrocos E ele havia Sipatizado com o Espírito Santo E eu ainda não tinha visto A manifestação Do Espírito Santo Na vida dele E eu vi Eu pude filmar Eu registrei Quando ele saia De alguns lugares Abraçava algumas pessoas E aí ele entregava Uma profecia de Deus Pra essa pessoa E entre elas Estava eu Eu estava ali No meio dos adolescentes Ele veio Do pau Passou por todo mundo Me abraçou E eu estava com o coração Angustiado Porque eu ia tomar Uma decisão Que poderia mudar A minha vida Na segunda-feira E o Senhor Usou ele Meu próprio filho Me abraçou Falando mistério Colocou a mão No meu coração E orou por mim E eu senti A mão do Senhor Me abraçando Mais uma vez Tomando pelas suas mãos Me colocando de pé E tirando aquele sentimento Contrário Que estava no meu coração E mudando Mais uma vez A história da minha vida Os meus filhos Estão nas mãos do Senhor E também Da mesma forma Na vida da Letícia Passamos por momentos difíceis A adolescência Era um momento muito difícil Mas eu tenho visto Que Deus tem um carinho Por cada um deles Então irmãos A minha gratidão Eu não posso deixar De compartilhar com a igreja Daquilo que Deus tem feito Daquilo que Deus ainda Fará Na minha vida Na vida de cada um Dos meus filhos Porque eu tenho certeza Que a minha família É projeto de Deus Os meus filhos São projetos de Deus A igreja É projeto de Deus O irmão Rodinei Naquela noite Ele falou Com muita propriedade O mundo lá fora Torce por alguns Filhos de futebol Eles gritam Eles se matam Eles têm como um time De futebol Como um ídolo Um Deus E nós como evangélicos Que somos Nós somos Irmãos Pentecostais E nós não podemos Fugir Daquilo que o Senhor Nos entregou Daquilo que nós temos Que representar A igreja O evangelho O mover de Deus O mover pentecostal No meio da igreja Não precisamos Ter vergonha Daquilo que nós somos Porque Vamos continuar Com a mão da igreja Mas a igreja Continua marchando Você continua Carreando E as bênçãos do Senhor Serão derramadas Sobre a vida De cada um Deus abençoe a igreja Toma E aí E aí